Olha, nós falamos aqui da rodovia 153 em Araguaíra para informar a você que é condutor motorista que transita nesse eixo norte e sul da BR, que há um trecho interditado ou parcialmente interditado próximo à cidade de Vanderlande aqui na região norte do Tocantins. A informação é que em razão das chuvas que caíram nos últimos dias, uma parte do acostamento da via acabou se rompendo, se formou uma pequena cratera, mas em razão das chuvas que continuam, isso aí é um perigo eminente. E olha que a Polícia Rodoviária Federal já esteve no local assim que o fato aconteceu, isolando uma das vias da pista e colocando o trânsito no sentido siga e pare, com muito cuidado. O pessoal do DENIT também já está acompanhando essa situação para tentar fazer uma espécie de conserto ou até mesmo um desvio naquela região. Para isso, nós vamos conversar com a Polícia Rodoviária Federal aqui na Delegacia de Justiça da PRF em Araguaína, falar com o Mendes sobre essa questão. É preciso que os motoristas que transitem, aliás, é um trânsito bem intenso aqui na 153, sentido norte-sul, sul-norte, fiquem atentos a essas recomendações e estão observando exatamente nesse quilômetro que aconteceu esse problema, Mendes. Então, Abdon, no quilômetro 110 da BR-153, entre Araguaína e Vanderlândia, criou-se uma grande cratera devido às chuvas terem rompido parte do bueiro naquele local. Então, imediatamente, sinalizamos o trânsito lá, canalizamos o trânsito para uma faixa somente, para não correr o risco de alguém cair lá dentro. Ela vem causando uma erosão por baixo da rodovia, causando o risco do assalto ceder. Então, a PRF fez a canalização, de imediato acionou a equipe do DENIT para que os engenheiros façam análise de reparo desse local. Mas, até então, a rodovia está sinalizada com o siga e pare para que não haja o risco de ninguém se acidentar no local. É importante a atenção, redobrar a atenção nesse local, fica logo após o posto Imperador, quem vai sentir do Araguaína e Vanderlândia, logo após o posto Imperador ali. Aquele trecho está com uma enorme distância de canalização do fluxo de uma faixa apenas, para que não haja o risco de ninguém se acidentar. Ressaltamos a importância de reduzir a velocidade do local, redobrar a atenção, parar de forma adequada e segura, acionando o pisca-alerta, para alertar, para chamar a atenção de veículos que venham à sua retaguarda, para que não haja colisão traseira. Tudo isso vai fazer com que a segurança, naquele período, naquele perímetro, até que seja feito o concerto da rodovia. O período da noite, especialmente nesse tempo chuvoso, também requer dobrar a atenção. Muito mais atenção. A equipe está lá com a sinalização luminosa, tem um gerador de energia lá, para iluminar o local, mas mesmo assim, a gente sabe que de noite, nessa neblina, nesse período chuvoso, reduz muito a visibilidade. Então, redobre a atenção, sabendo desse problema, já naquele ponto, reduz a velocidade, para uma velocidade segura, e assim você vai conseguir passar naquele trecho de forma tranquila, sem trazer nenhum dano. No sentido do sul, há alguma interdição, algum problema também na rodovia? Sim, ali depois de Guaraí, entre Guaraí e Itabocão, também é um bueiro, rompeu lá, também tem um sistema de para e siga, orientado pela equipe do DENIT, onde já estão fazendo reparos na rodovia, mas ainda sem uma previsão da pista ser totalmente liberada. Fica bem entre Guaraí e Itabocão, logo após o trevo da entrada ali de Pedro Afonso. Muito bem, menos, obrigado pelas explicações aqui, está aí você, motorista, que está pegando a estrada, ou que está na estrada, e acompanhando o jornalismo da Record, ficar atento a essas recomendações. Próximo à cidade de Vanderlândia, entre Vanderlândia e Araguaína, há esse Sigipar, e também próximo a Itabocão, próximo também à cidade de Guaraí. Esses dois pontos, dá um 5.3 na região centro-norte do estado, e aqui na região norte, é preciso tomar muito cuidado. A CIDADE NO BRASIL